Olá, muito boa noite! Pois até o próximo dia 31 de maio, o brasileiro terá trabalhado apenas para pagar os impostos. Os impostos exigidos pelos governos federal, estadual e municipal. É o que apontam no estudo anual divulgado neste mês pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E ainda segundo esta entidade, em 2014 vamos gastar cerca de 41% dos nossos ganhos somente para pagar impostos. Em contrapartida, estudos como esse, um projeto da Secretaria Estadual da Fazenda busca debater sobre a importância do recolhimento do imposto e também da prestação dos serviços públicos. A ação é chamada Cidadania Fiscal, que consiste em conhecer o montante dos recursos que financiam o setor público, como eles são arrecadados e quanto pesam na vida dos cidadãos. Como esses recursos também podem ser aplicados pelo Estado em benefício da cidadania. E para falar sobre esta ação da arrecadação de impostos em relação à eficiência do setor público, nós estamos hoje frente a frente com o economista João Batista Misomo, que é coordenador do Programa de Cidadania Fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda. E para entrevistá-lo, nós convidamos Gabriela Duarte, jornalista do gabinete da Prefeitura de Porto Alegre, Leandro Olegário, professor da Faculdade de Comunicação da Uniriter e Aire Seruti, diretor da revista Programa. Pois este é o Frente a Frente, que já está no ar. Boa noite, boa noite aos colegas, bem-vindos todos aqui ao Frente a Frente. Eu só quero começar perguntando sobre esta ação. Parece que quem faz campanha contra a arrecadação de imposto pode se dizer que pensa contra o bem comum, é mais ou menos por aí. É, na verdade, eu sou funcionário da Secretaria da Fazenda e a gente, na Secretaria da Fazenda do Estado, tem consciência que o cidadão brasileiro acredita que existem muitos recursos públicos disponíveis e que não há um retorno efetivo desses recursos por ineficiência da esfera pública e por corrupção, desvios desse tipo. E que, enfim, o Brasil seria um dos países de maior carga tributária do mundo, e se não bastasse isso, o pior é que não há retorno desses recursos envolvidos. E a gente olha para os números públicos de maneira global e a gente percebe que não é nada disso, que há um grande equívoco no Brasil a respeito disso. Eu costumo brincar dizendo que o brasileiro tem certeza disso, tem certeza. Mas é o que é propagado, né? É, é propagado. Todo brasileiro tem certeza e o europeu tinha esse tipo de certeza também há 500, 600 anos atrás. Ele tinha certeza que a Terra era plana e ela estava estacionada no centro do universo. Mas não adiantou nada a maioria ter certeza disso, porque a realidade nem sempre acompanha a opinião da maioria. Nesse caso dos impostos, na minha avaliação, na nossa avaliação, acontece uma coisa parecida. A maioria tem certeza disso, mas se a gente, como se fez em relação à esfericidade da Terra, nos distanciarmos um pouco, a gente vai perceber que não é isso. E existem interesses, evidentemente, econômicos que se acreditem nessa, que se dissemine essa crença, né? Que são interesses de pagar menos impostos. Então a gente resolveu começar essa ação para fazer um contraponto a esse discurso, que é simbolizado pelo impostômetro. O impostômetro, praticamente todos os dias, a gente ouve falar isso na mídia, ou no jornal, ou nas rádios, ou na televisão, que se diz assim, o Brasil é campeão de impostos e o retorno é ruim. Então o impostômetro faz manchetes. Até hoje arrecadamos tantos bilhões. Até hoje, mais tantos bilhões. E subliminarmente ele quer dizer assim, olha quantos bilhões que nós jogamos fora. Só que isso é um grande equívoco. Nada disso é jogado fora. Tudo isso é aplicado nas demandas que o cidadão brasileiro todos os dias pede. Se nós, por outro lado, observarmos a mídia, nós concluímos que o cidadão brasileiro é contra o Estado mínimo. Ele é favorável a um Estado participativo. Ele quer que o Estado resolva seus problemas de educação, de saúde, de segurança, de pavimentação, de estradas, de justiça. Então, se ele demanda todos os dias mais serviços, como num condomínio, se nós morássemos num condomínio, nós queremos mais segurança, mais vigilância, mais jardinagem, mais iluminação, mais pavimentação, é evidente que o condomínio vai aumentando, vai aumentando. Então, o cidadão brasileiro, nós acreditamos que deve olhar para essa questão com uma certa profundidade, que não está se olhando até hoje, e com racionalidade. A esfera pública é o condomínio do cidadão. Então, a nossa ação procura mostrar isso, que eu pretendo, no segmento do programa, mostrar os números e não ficar só em... O senhor concorda com essa informação, de que até hoje nós trabalhamos só para pagar imposto? Está correta essa avaliação? É mais ou menos correta, porque veja bem, o Brasil arrecada um terço do PIB em impostos. Se pegarmos todo o PIB formal, ele arrecada um terço, certo? O que acontece? Primeiro, a gente deve alertar que também o PIB formal não reflete exatamente a economia brasileira. Segundo a estimativa de entidades internacionais, existe 40% de PIB não declarado. Então, se esse... E o Brasil é um dos que mais... Só os Estados Unidos estão na frente do Brasil em informalidade da economia. Então, é um grande PIB, é quase mais meio PIB que não estaria sendo conhecido. Daí, nesse caso, já a carga tributária passa de um terço para 25%, se nós agregarmos esse PIB informal. Primeiro isso. A alta carga tributária está correspondendo também, faz relação com esse grande número de economia informal? Se o imposto fosse menor, ou se o imposto fosse mais barato, ou não em tantos setores da economia, o senhor não acha que a formalidade e a arrecadação podia aumentar? Como, por exemplo, quando foi feito o Simples Nacional, o número de pequenas, de micro e pequenas empresas aumentou bastante e elas arrecadam imposto, 6%, e não 28%. Será que, de repente, diminuir a carga tributária não acabaria aumentando a arrecadação? É, eu, da minha experiência de 27 anos de Secretaria da Fazenda, eu diria que não, porque eu já assisti produtos variando de 17% a 1,5% e eu não vi eles serem oferecidos mais à tributação do que antes. Um exemplo é a carne, que já foi tributada em 17%, teve períodos que ela foi tributada 1,5% e eu observei que a carne oferecida à tributação não aumentou por causa disso. Imagina, assim, que tu mora num condomínio, que tem 10% ou 15% das pessoas não pagam o condomínio. Vai sobrar para quem? Para quem paga, certo? Exatamente. Mas será que se tu baixar o condomínio? Primeiro, existem demandas no condomínio a serem atendidas. Tu não pode simplesmente baixar. Tu tem que fazer um estudo. Mas digamos que tu baixasse, tu acredita que as pessoas que não pagam começariam a pagar? Eu acredito que a pessoa que não paga, ela decidiu não pagar porque ela não quer pagar. Não interessa o valor que é, né? Mas no produto, o senhor deu o exemplo da carne, por exemplo. Na nota do supermercado, quando a gente chega em casa, a dona de casa chega em casa, vou dar um exemplo, tá? Que eu li os teus estudos ontem, claro, me informei. Eu peguei uma nota do supermercado. Eu fiz uma compra de 60 reais, 12 reais eu paguei de imposto, 20%. Aproximadamente, a nota mesmo me informa isso. Só que a carne já está tributada. Aquilo não é realmente o que se paga, aquilo é só uma estimativa. É muito difícil saber se é exatamente aquilo que é pago ali. E eu não sei, sinceramente, qual é a tributação da carne hoje. Mas o que acontece? Se ela, produtos que têm substituição tributária, por exemplo, que são a maior parte dos produtos hoje. Então, passa lá na máquina do supermercado, mas ela passa numa tecla em que o supermercado não paga, entende? Então, digamos que tenha a carne, vamos supor, que tenha uma tributação mais baixa, ela passa numa tecla em que é a tributação mais baixa. Então, e aquele valor que aparece ali é uma estimativa média e é muito difícil hoje, com a complexidade de tributação dos produtos, você saber exatamente o que foi pago. Mas isso não é um fator. Vai assim, então, por favor. Mas eu só queria concluir a questão no início. Porque, na verdade, então, é um terço do PIB formal, em primeiro lugar. Segundo, desses 35%, digamos, arrecadados, a esfera pública devolve imediatamente ao cidadão em dinheiro 15%. Então, veja bem. Através de que maneira? Por exemplo, a principal maneira é salários de aposentados. Salários de aposentados, bolsas, bolsa família. Isso aqui no Estado ou no país? No país. Os meus números são globais, o Brasil. Então, vocês, além do mais, é importante a gente atentar para um aspecto que é o que a gente mais destaca no trabalho. Porque o estudo do IBPT, ele compara 30 países. E ele diz assim, o pior retorno entre esses 30 países é o Brasil. Por quê? Porque ele arrecada 35% do PIB em impostos, que é comparável, por exemplo, a Noruega, que é arrecada a 42%. Mas, veja, o IDH da Noruega é 90% e a do Brasil é 70%. Então, levando-se enquanto essas duas coisas, o Brasil, entre os 30 países, é o pior retorno dos impostos. Pois é, nesse sentido. Mas, se você me permite concluir. Só que se você pegar esses mesmos 30 países e ordenar eles pela arrecadação de impostos per capita, que nós consideramos um número mais interessante. Porque aí você pega o que a esfera pública tem para investir em cada cidadão. E, ao mesmo tempo, você colocar o salário médio daquele país, vocês vão ver que o Brasil, posso até mostrar aqui, entre os 30 países, nesses dois critérios, ele fica em qual lugar? No último lugar. No último lugar. Segure aí, por favor, que eu já vou... Não, aqui, aqui, para cá. Fica aí para o senhor mesmo, para o senhor mesmo. Para mim mesmo, tá. Ele fica em último lugar. Ou seja, o Brasil, entre 30 países, eu preferia mostrar uma outra tabela que também tem os salários aqui, tá? Uma tabelinha que apresenta, além dos impostos per capita... Mas aí per capita entra criança e idoso, que de repente não paga. Sim, mas em todos os países. Entende? Então, isso é uma boa estimativa, porque os países têm mais ou menos uma mesma coisa de adultos, de crianças, né? Então, ou seja, o Brasil dispôs em 2012 de 640 reais para cada brasileiro na esfera pública. Enquanto que a Noruega, que é comparada aí, dispôs de 3.800 reais cada cidadão. Além do mais, o salário médio do Brasil, por exemplo, é 1.550. E o salário médio da Noruega é... Japão, Dinamarca, Estados Unidos... Noruega, 7.350 é o salário do Noruega. Não, mas aí é per capita. Aí tem muita gente abaixo da linha da pobreza. No Brasil e na Noruega, não. Pois é, somando a esse dado, por exemplo, o estudo comparativo vai indicar que o Brasil são 151 dias para trabalhar ao longo de um ano para pagar impostos, a Alemanha, 138, a Noruega, 158. Isso. O que acontece, então, na realidade, que a sociedade tem essa sensação de que não se traduz a prestação de serviços na mesma qualidade que esses países? Não, veja bem, se você tem um país em que o seu cidadão ganha, em média, 1.500 por mês e a esfera pública tem 700 reais para investir nele, essa é a limitação do Brasil, né? O Brasil tem um cidadão com uma renda baixa, além de ser baixa, por exemplo, o PIB per capita do Brasil é 2 mil reais, 2 mil reais, enquanto que nesses países se aproxima a 10 mil reais. Então, além do mais, como foi destacado aqui, ele é melhor distribuído. Então, no Brasil, você tem uma renda baixa de 2 mil reais por mês, é um PIB per capita, e além disso, ele é muito mal distribuído. Então, a ampla maioria da população brasileira ganha muito mal. E aí você tem uma esfera pública que só tem 700 reais para ajudar esse cidadão que ganha muito mais. E, além do mais, esses 700 reais não são canalizados prioritariamente para as pessoas que ganham menos, eles são canalizados muito também para a classe média e alta, apesar de que as pessoas não se dão conta disso. Mas você pensa assim, as aposentadorias que consomem a maior parte dos recursos públicos, elas vão muito para a classe média e alta, que inclusive, em média, vive mais, porque esse custo tem que se analisar quantos anos a pessoa depois de aposentado fica recebendo. Você seria a favor de uma reforma tributária que inverta um pouco essa lógica aqui no Brasil? E aí Obrigado. Obrigado.